Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sim, eu falo Renan e hoje vamos falar sobre perfumes contratipos. Se você gosta desse tema de perfumes, se inscreva no canal, dê seu like a vários outros vídeos sobre o assunto. Bom, o que são os perfumes contratipos? São perfumes que são inspirados em grandes perfumes ou nacionais, ou importados, ou em contratipos. Então, a gente tem um pouco de tudo. E existem marcas nacionais que fazem essa produção. Exemplo, a Tera, que eu vou comentar com vocês, a In The Box, vamos falar sobre o Valentino Viegas também, e sobre a Capo, que são os que eu tenho. E marcas importadas que também produzem contratipos. Então, o mercado é bem vasto. Bom, o que acontece aqui? Nós temos que saber que vários perfumes estão em algumas casas de dígitos na questão de valores. E os contratipos te ajudam a experimentar e ver se realmente você gosta ou não do perfume. Mas, honestamente, gente, todos que eu tenho aqui, você não consegue notar a diferença do que é o contratipo e o que é o perfume real, de tão bem que ele é produzido. Tem que ter um nariz muito bom para você notar a diferença. E a diferença maior entra aqui nas notas do começo do perfume, aqueles 5, 3, 5 primeiros minutos do perfume. É ali que pode ter uma diferença e você fala, olha, não é tão parecido, mas depois ele entra numa linha assim, muito, 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 muito similar, tá? Também temos que saber que os perfumes, muitos deles estão super faturados, na minha opinião, com os valores que são cobrados aqui e também lá fora. Claro que a gente está pagando mais a marca do que realmente o perfume em si. E temos que saber que tem vários laboratórios que produzem os perfumes, né? Então, é contratado o Laboratório X, a empresa Y, para produzir o perfume para aquela marca, exemplo da Firminis, que é uma delas. Então, a mesma, vamos supor, a Firminis pode criar perfume para a Dolce & Gabbana, pode criar perfume para a Avon, pode criar perfume para a Natura, pode criar perfume para a Gucci, pode criar perfume, enfim, para qualquer marca, né? Então, tem todo esse trabalho junto. E por isso que eu falo para vocês que um dos benefícios do contratipo é justamente de não ter que pagar o valor do que é do real ali. E ele acaba sendo, gente, muito similar para quem não pode pagar o real. Hoje eu vou mostrar para vocês, então, todos esses. Vamos lá. Primeiro com a casa da Tera Cosmética. Bom, a Tera, eu tenho um perfume chamado Arcoi. Todos os meus, praticamente, são de 100ml, tá, gente? Essa é a embalagem. Eu acho que até tem uma embalagem nova. O Arcoi, gente, é inspirado no famoso Iceman, que eu tenho essa versão, um dos primeiros perfumes que eu comprei, acho que, nossa, quando eu tinha uns 16, 17 anos. E é um perfume que está descontinuado. Essa é uma questão muito boa dos contratipos. Perfumes que estão descontinuados, que você queria muito, mas não consegue mais encontrar, os contratipos podem te ajudar a substituir nisso. Então, eu acabei comprando o Arcoi, gente, perceba que eu usei quase o perfume inteiro. Eu tenho só, acho que, um, dois dedos aqui de perfume. É um amadeirado aromático fantástico. Conheço a fragrância, tá, gente? É um perfume bem para o seu dia a dia. Pode ser usado para sair. Ele é bem universal, vamos dizer assim. É um perfume bárbaro. Acredito que a Tera ainda produz o Arcoi. Esse é um deles. Hoje, você não acha mais do Mugler, que é descontinuado, assim como várias fragrâncias, já que a L'Oreal adquiriu, né, a Mugler. Voltando, vamos para um outro chamado Mitre. Esse aqui, gente, eu acho que em uma vida eu não vou conseguir usar esse perfume mesmo. Por quê? É um perfume tão forte, tão forte. E ele é inspirado no M7, do Seanan Huck também. É um perfume muito bem aclamado, mas ele foi descontinuado. E o que acontece? Quando você acha esse perfume original, está na faixa dos seus R$ 3.000, R$ 4.000 e por aí vai. Essa minha versão é de 100ml, só que já está na metade. E esse aqui, gente, é uma cópia, gente, quase que fiel. Sério, sem brincadeira. Não dá para você notar a diferença de tão bem que ele é feito. A projeção, a intensidade, todo nele. É um perfume bem adulto, bem pesado, bem oriental. Então, nossa, assim que mesmo, 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 mesmo. É um perfume mais invernal. Não é uma coisa para você ficar usando todo dia. Claro, pode usar se você quiser. Mas é um perfume que, se você usa demais, acaba intoxicando o lugar inteiro. Porque ele é super intenso. Bom, partindo disso, vamos para o Kiev. O Kiev, ele é inspirado no Prada Lunarossa Extreme. Essa versão da Prada, ela já foi descontinuada, não existe mais. Então, eu acabei adquirindo esse Kiev aqui, que é um perfume que está na vibe oriental especiado. É um perfume muito gostoso, mas eu não vou ficar falando muito dele, já que ele é um perfume descontinuado. Mas se você achar lá, eu acho que a Terra ainda produz ele. É um perfume bem gostoso, gente. Ele é diferente, tem uma nota muito verde dentro dele também. Então, é bem gostoso. Mas não é para qualquer pessoa esse cheiro aqui do Kiev. Ele tem um lado mais exótico, mais diferenciado. O Malta. O Malta é inspirado no Aqua Diopro Fumo. Essa versão aqui é um aromático aquático fabuloso. Gente, sem brincadeira, é igual. É muito igual ao original. Sem brincadeira. Muito, 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 muito igual. Eu tive o original e, assim, não dá para você falar. Eu também usei quase todo ele. E é um perfume para você usar muito bem no verão, na primavera. Aqui ele tem esse lado aquático, mas também tem esse lado um pouco amadeirado, adulto. Então, assim, fantástico. Fantástico mesmo. Próximo que eu tenho é o Taurus. O Taurus é inspirado no Any Man Pure Mouth do Mugler. Se eu não me engano, essa versão do Pure Mouth, ela já é descontinuada também, esse daqui. É um perfume oriental amadeirado, bem intenso, gente. Super forte. Se você gosta de perfume pesado, denso, que tem uma projeção, esse aqui é uma boa saída baladeira e tudo mais. É um perfume que, se você achar hoje, está na casa dos seus R$2.600,00 para mais, tá? Porque ele não é mais produzido. Ele é lá de 2009. O próximo que eu tenho é o Zeta. Essas duas versões aqui, o Zeta e o Bissau, eu tenho na versão de 50ml. São dois perfumes que eu quis adquirir que são inspirados no Tom Ford. Esse Zeta é no Tom Ford Extreme, que eu acho que também já foi descontinuado pela Tom Ford. Ele tem muito lada, não tem camomila aqui dentro. É um perfume que vai numa vibe, gente, bem executivo, vamos dizer assim. É um perfume ótimo para a noite também, bem masculino, tá? Mesmo. A Tera ainda produz, se eu não me engano, esse daqui, está no valor de R$85,00, na versão de 50ml. O Bissau, gente, ele é inspirado no Tobacco Wood, também da Tom Ford. Esse aqui eu acho um pouco mais difícil de usar. Ele tem uma nota bem alcoólica, meio whisky, uma coisa assim. Então, canela também, tem várias especiarias aqui dentro dele. E ele é uma... todos são eau de pafã da Tera. E, gente, sério, duram horas e horas e horas e horas e horas e horas. Esse da Taurus, por exemplo, passa para mim às 10 horas. O que é inspirado no M7, o Mitre, também 10, 12 horas na boa. Esses daqui passam também mais do que 8 horas, porque é muito intenso mesmo. Todo mundo vai notar você. Não tem como. Então, poucas borrifadas já resolve. In the Box. O que eu tenho lá in the box? Eu tenho o Crazy Poison, que é inspirado no Hypnotic Poison. Entretanto, essa minha versão é eau de pafã. Essa versão aqui é no eau de toilette, inspirada. Mas, gente, é muito, muito, muito boa mesmo. Outro perfume que eu tenho é o Real Lignum, que é inspirado no Herba Pura da Cherjof. Esse perfume é como se fosse uma salada de fruta muito requintado. Só que não tem a doçura, vamos dizer assim, aquele doce todo das frutas. Ele tem um tom mais diferenciado aqui. Assim, fabuloso esse perfume, gente. É muito bom, ótimo para o dia a dia, porque o original, se você for dar uma olhada, está na faixa dos seus R$ 2.000, R$ 2.500, tá? Então, para ter uma coisa muito similar, eu acho que está valendo a pena. O próximo, vamos falar do Cherry Lush, que é essa versão nova aqui da... da terra, é inspirado no Lost Cherry da Tom Ford. Também é um perfume que está na casa dos seus R$ 1.500, R$ 1.200, tá? Gente, cereja, licor, mas não é uma pegada infantil extremamente adulta, sensual, sexy, sexual até. Essa cereja aqui, meio que esfumaçado, fabulosa. Esse perfume eu recebo N elogios, tá? E é uma versão fantástica. Depois, eu vou ter um perfume ou da vida, que é o Adop, que é inspirado no Dior, o Addict, ou Addict, que é da Dior. Olha a cor desse perfume, eu já falei dele várias vezes no canal, e eu gosto muito desse perfume, porque ele é inspirado na versão de 2002. Esse perfume, que é o Dior Addict, ele já foi reformulado várias vezes. E essa versão, para mim, que é a primeira, é a melhor. A nota de mandarina que tem aqui, a mistura é um perfume bem unissex, mas extremamente sensual, poderosíssimo. É um perfume bem mais invernal. Esse perfume, assim, eu levo para a vida, sem brincadeira. Outros dois in the box que eu vou ter é o Thierry Mugler, eu tenho inspirado aqui, o Pure Havan, que também é descontinuado. Aqui você vai notar muita nota de mel. Para mim é mel, 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 mel. A nota de tabaco, ela não está tão evidenciada aqui para mim, mas é um perfume extremamente doce, bem compartilhável também. O oriental é baunilhado, vamos dizer assim. E o último que eu tenho é do Leighton, Parfans de Mali, que é inspirado no... Perdão, acho que é Leighton mesmo, o original. Esse aqui é o Lord Town. Calma. In the box, Lord Town, inspirado no Leighton, do Parfans de Mali. Esse perfume é fantástico, gente. Tem várias resenhas por aí que vocês vão dar uma olhada. É um perfume muito incrível e muito diferente. Ele tem um cheiro muito exclusivo. Ele é um oriental floral, extremamente compartilhável. Também é um perfume que eu levo para a vida. Não é um perfume que você precisa de várias borrifadas. Também é extremamente intenso. Delicioso, 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 delicioso esse perfume mesmo. Esse aqui eu indico para quem gosta dos diferentes, não ficar no mais do mesmo. Esse aqui é pegada na certa. Bom, outra marca que eu tenho é o Valentino Viegas. Esse aqui eu adquiri. É um Eau de Parfans também. Aliás, todos, inclusive, do Dine de Box são Eau de Parfans. Esse do Valentino Viegas se chama Capone. Ele é inspirado no Le Gême Garaná da Bvlgari. Esse perfume, gente, o que você vai encontrar aqui? Rosa, incenso, é um lado extremamente denso, pesado, meio obscuro da história da rosa, junto com esses elementos. Ládano, tem muitas notas orientais. Não é um perfume doce. É um perfume bem adulto, mas também ele é compartilhável, tá? É bem diferente. Você tem que estar muito na vibe para usar, porque ele é bem pesado, bem intenso, tá? Ele ainda é vendido, acho que está R$149, tem uma versão menor, que é R$89. A versão original do Le Gême Garaná é uns R$2.500 a 3, tá? Então, assim, se você for ver, né? Eu não lembro se eu já testei essa aqui no Bvlgari, se eu já senti em algum lugar, tá? Mas, enfim. E os últimos, eu tenho dois da Capo. Um se chama Manhattan e outro se chama Seymour. Bom, o Manhattan, ele é inspirado no Amuage Journey. O Amuage, ele custa em torno de uns R$2.300, R$2.000, R$2.000, a versão original. Gente, fabuloso. Especiado. Uma delícia esse perfume. Eu recebo muitos elogios com esse daqui. E o Seymour, ele é inspirado no Spice Bombo do Victor Rolf, que está na faixa dos seus R$500, R$600, tá? Para mais. É um perfume doce, especiado, oriental, tem também nota de mel aqui dentro, tem canela, cravo, enfim. É realmente uma bomba. É um perfume que tem alta projeção também e fixação. Todos esses que eu falei para vocês são perfumes fortes, intensos e densos. Não tem nenhum que seja, ah, ela é vinho, é mais ou menos. Não. Todos ficam muitas horas e horas e horas com vocês, ultrapassando os originais. Esse daqui, por exemplo, que é o Iceman, gente, que é o Arcoi, ele ultrapassa o perfume original. Fica muito mais tempo na minha pele, inclusive o Acre de Dioprofumo, que é o, que eu já me perdi aqui, o Malta, tá? Esse também do Kev, todos aqui, gente, é, assim, incrível. Eu não tenho o que reclamar de nenhum deles, tá? Hoje eu não comparei a mais contra tipo, porque eu já tenho muito perfume. Então, assim, para mim não compensa. Mas na época eu acabei adquirindo um outro e quando eu vi, né, estou com esses todos. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui para mim, o que eu puder, eu auxilio vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.